E aí, galera! Beleza? Como que vocês estão, seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera! Tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, porque... Hoje, galera, o negócio é o seguinte... Eu tô aqui nos Estados Unidos, na Mansão Brackman, e já tá de noite, tá ligado? E como eu falei pra vocês em um vídeo anterior, eu vou tentar não ficar dentro de casa. Na última viagem, eu fiquei assistindo muitas séries e acabei ficando meio tranquilo. E como eu tô afim de dar uma volta, dar um rolê aqui pro Orlando, conhecer algumas coisas que eu não conheci na última viagem, hoje eu tô aqui com um amigo meu e a gente vai sair, meu irmão, pra causar. E aí, Bo? Bora? Tem duas motos aqui, uma laranja e uma verde. Então, tem a laranja e tem a verde. Só que hoje eu vou com a verde, sabe por quê? Porque eu preciso dar um rolê de 10 mil aqui nos Estados Unidos, mano. Eu tô com saudade dessa moto, porque eu andei nessa moto aqui da última vez que eu viajei. E agora, eu tenho uma também. Então, agora que eu tô mais com as moral com ela, vai ser mais top pra não andar, né? Fechou. Então, da última vez que eu vim pra cá, eu tinha só a XJ dentro de casa. Eu não tinha nem a MT-09 ainda. E, quando eu andei nessa moto, maluco, eu tomei um baita de um susto, porque, tipo, ela é muito forte. E hoje, agora que nós já temos as moralzinhas, a gente vai sair pra dar um rolê com ela. O Bull vai junto na outra moto. Então, vamos fazer o seguinte, vamos pegar essas e-mails aqui agora e vamos sair causando aqui nos Estados Unidos. Vamos rezar pra polícia não pegar nós, porque eu não quero ser deportado pro Brasil. Eu cheguei aqui tem uns dois dias, então, vamos com cautela. Are you ready? Yes! Então, let's go! Mano, olha o ronco dessa moto. Olha o ronco disso, tio. Olha isso. Ela fica... O painel, vocês já estão ligados? Na hora que ele liga, vai aquelas luzinhas tudo bonita. Olha o ronco. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos sair daqui agora no caldo. Você viu, meu irmão? Bom, vamos aqui no rolê. Olha a braba, galera. Olha a braba. Z1000 zona sem retrovisor. Chave, fio. Chavosa de tudo, irmão. Brutona demais. O negócio se acelera, é igual a minha. Vem no peito, tá ligado? Só que agora não é que conhece a moto, né? Da última vez a gente não conhecia a moto direito. A última vez que a gente andou na moto dele, a gente não conhecia muito bem. Calzaco esse negócio aqui hoje. Calzaco, Z1000 zona. Calzaco. Calzaco. Olha isso. O agulho verra, enfim. Calzaco mesmo. Barulho muito louco. Tá de escape, Z, escape, tá ligado? Daquele jeito. Ah, moleque. Temos 10.000 em Orlando. Temos 10.000 nos States. Temos 10.000 nos States. Vai vendo. Vai vendo, tio. Vai vendo, mano. O bagulho aqui é muito alto. É absurdamente alto. Eu só tenho que tomar cuidado, galera, que minha carteira tá no bolso. E meu passaporte também. Se eu perder... Não, não. Se eu perder o passaporte, quero ver pra eu voltar embora. Mano, tem que mudar pra cara se perder o passaporte. Ai... O que é muito legal, né, mano? Muito bonito. Tipo, tudo muito colorido, sabe? Isso aqui tudo é... Tudo é beautiful. Debilzona. A próxima é a moda Robicona, hein? Que eu vou pegar e vou causar. Vocês vão ver. Se pegar a moda Robicona, vai arrepiar no corte. Se você bobear, né? Leva até ele na garupa. Ó o Mac aqui, ó. Pra quem é gordo, o McDonald's é o que há. Pra quem é gordo, o McDonald's é sucesso, filho. Ó o tanto de sinaleiro, mano. Olha o tanto de sinaleiro que tem aqui, mano. Tem muito. Aqui ainda tem pouco, tá ligado? Tem cruzamento que tem tipo uns 8 sinaleiros, tá ligado? Um do lado do outro, mano. Tem... Tipo, é bizarro. É... Não é não tá costurando muito aqui no corredor, galera? Por quê? Porque aqui nos Estados Unidos é muitíssimo proibido você fazer isso. Sim, é muitíssimo proibido você fazer isso. Se a polícia pegar você fazendo isso, a gente te para na hora, tá ligado? E você leva a moda. A gente te para na hora se eles pegassem fazendo isso. Oi, ó. Ladies and gentlemen. Uh... 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 Vixe Maria. Mano, o bagulho causa aí, velho. O bagulho causa, louco. Ó o maior McDonald's do mundo aí, ó. Esse aqui, velho, ó. O maior McDonald's do mundo. Diz a lenda, né? Não sei se é verdade também, né? Às vezes o cara fala, Mas não é, é da minha cidade, tem o maior. Beleza, beleza. Que bagulho é louco. Estamos no centrão aqui, tá ligado? Tem umas obras ali, ó. Um bagulho ali mexendo no asfalto, tá ligado? Provavelmente aqui é rápido demais, né? Para os caras arrumarem isso, porque... Aqui é bem evoluídas as coisas nessa parte, tá ligado? Já vamos, é, causar aqui no meio, né? Ali tem uns brinquedos, ali tem uma roda gigante ali, top demais. Não sei se vocês estão conseguindo ver ali, a roda gigante, tá ligado? Muito zica. Ô, lesão de 10 mil. Ah, moleque. Cê é louco, cachorro. O bagulho é muito top, mano. Ai, caramba, ó, eu costurando aqui já. Ai, maldito costume. Depois vai preso, deportado, não sabe por quê, né? Gordo. Ah, não sei se você ajeita aqui, né, galera? Gordo é foda. Pra onde vai? Pra onde vai? Morrendo, mas vai de volta. É, demorou, ó. Causando na avenida aqui. Vamos ver se nós achamos os interesseiros, né? Se nós achamos os interesseiros aqui, né? Nós já dei chapéu, ó, na Disney. Junto com o Mickey e com o Pateta. Brincadeira, gente. Não façam isso. Mano, tô com uma fome, velho. Que louco, tem um prédio aqui, ó, que ele é deitado, tá ligado? Olha lá, se liga, olha lá. Olha o jeito que é tombado o prédio. Top, né, mano? Não é um prédio, tipo uma casa, sei lá. Uma casa não. É um prédio, tá ligado? É, vocês entenderam também, né, mano? Vocês entenderam o que eu quis dizer. Ali tem um elevador super chave. Nossa Senhora, é pra descer ali, hein, mano? Descer ali, deve ser pancadão. Olha a altura desse bagulho, irmão. Caramba, o bagulho ali é alto, hein, velho? Mano do céu. Ô, você já desceu aqui, já? Aí não. Aí é alto, hein? É o mais alto do mundo. Sério? É o mais alto do mundo. É o McDonald's mais grande do mundo? É o elevador mais alto do mundo? Esse tipo de piano é o mais alto do mundo. É? Desce girando? Ele desce girando? Desce girando e sobe girando. Nossa, que zica, mano. Que louco, né? Tipo aquele chapéu mexicano, sabe? Ah, chapéu mexicano. É. Pode pá. Louco, como que aquele bagulho roda com aquele monte de luzinha ali, né? Tá vendo? Um monte de luzinha. Tchic, tchic, luzinhas pra todo lado. Ai. Ai, Zé, meu. A pessoa da GMT aqui, eu já tava igual um pião, tá ligado? Empinando, tá ligado? Só no grau de GMT. É, vamos dizer. Mil, mas eu tenho saudade da GMT-09. Ai, ai, ai. Olha o ronco da moto dele, mano. A moto dele tá roncando demais, velho. A moto dele tá roncando muito. Tá muito alto o barulho. É absurdo, mano. E fora os fogos que saem do escape, tá ligado? Saem umas labaredas de fogo. É, não sei se deu pra ver muito bem, mas saiu. E o louco dos estrelos é uma coisa. Porsche pra todo lado. Mustang, Camaro, tá ligado? Você vê de tudo, mano. Aqueles Dodge Charger. Não tem nenhum aqui na minha frente agora pra mostrar. Só porque eu tô falando. Olha o negocinho, ele funcionou. Olha lá, que louco. Malandro. Eu não tenho coragem naquilo ali, não. Tô brincando. Você acha que eu não tenho coragem? Quero ver, não. Eu vou nessa parada, irmão. Olha lá. Que bagulho louco. Tô vendo. Bizarro, né, mano? O cara fica pendurado na cordinha. Parece uma cordinha de nylon. Mas deve ser um cabo de aço fodido, né? A Porsche Panameira aqui atrás. Das top. É, que bagulho é. Eu vi, eu vi. Topzeira. Comer ainda que eu tô com fome. Vocês sabem do jeito que é, né? Gordo? É foda. Vamos por aqui, ó. Porque a gente passou por uma obra, vocês lembram? Então é aquela obra ali mesmo que tá travando o negócio todo aqui. Não, olha por aqui, ó. Aqui, ó. O negócio ali, ó. Falei pra vocês, ó. Parece que não tinha ninguém, mas tinha gente. Os caras vai sentado ali em cima. O GoPro com certeza não vai mostrar, tá ligado? O GoPro não vai mostrar. Mas é ali mesmo a paradinha. O GoPro vai estacionar? Vai estacionar onde aqui, meu parça? O bagulho faz barulho, né, mano? Cê é louco, tio. Cala, ele chega a derrubar o estacionamento, mano. Olha isso, tio. Nossa senhora. Cê tá maluco, cachorro. Dizendo, meu zono é chave, meu irmão, né, mano? Em qualquer lugar do mundo, o negócio é zica, fi. Cê é louco. Cê é louco. Esse cara me fechando aqui, tá nem vendo o que que tá acontecendo. Deve ter comprado a carteira. Deve ter comprado a carteira. A outra também aqui. Ai, meu Deus do céu, gente. Ô, gente, eu tenho que chegar vivo em casa, meus povos. Tenho que chegar com vida em casa. Tenho que chegar com vida em casa. Vou atravessar aqui já. Vendo um carro ali. Eu não posso ir na loucura assim também, não. Não alcança ele ali. Até 10 mil. Quero ver não alcançar. Quero ver não alcançar. Esticadinha. Vixe. Negócio, mano. Negócio faz barulho, hein, tipo. Negócio faz barulho. Tá de escapão, de escap. Quem sabe eu não coloco um desse na minha, né, mano. Porque eu tô achando o barulho, tipo, muito bonito. Muito bonito mesmo, tá ligado? Um barulhão, tipo assim, diferenciado, mano. A minha tá com uma ponteira esportiva também, que tem um barulho bem top, tá ligado? Eu não sei se chega a ser desse jeito, assim, né, mano. Aqui tá tipo um salcana, tá ligado? Tá até um bagulho louco. Vai entrar aqui, ó. Tá em Vinali. E Vraules. É um posto de gasolina aqui. O Bu tá costurando tudo aqui, mano. Causando dentro do posto. Vai dar uma abastecida, né. Porque senão a nave vai ficar sem gasolina. Vou mostrar um bagulho pra vocês. Um bagulho muito louco. Calma aí, deixa eu só mostrar um bagulho pro rapaziada. Vocês tão vendo que ali, ó. Tem uma paradinha ali da Tesla. Ó, tá vendo aquele bagulho ali? Tesla. Então, esse bagulho aqui. É pra esse carro aqui, ó. O Tesla. Tesla. Tá ligado? O Tesla é um carro elétrico. Aí você pega e vem aqui no posto de gasolina. E você mesmo pega e carrega ele, né. Tá escrito aqui, ó. Tesla veículo charging only. Carregador apenas para veículo Tesla. Tá escrito ali, tá ligado? 15 minutos. Pode ficar estacionado carregando. Tá escrito aqui também. Então, deve carregar o carro bem rápido. Aqui já tem uma nave aqui, ó. Tesla, mano. É nave, tio. Tesla é carrozica, tá ligado? Bagulho é doido, mano. Tá ali, carregando ali. Vai vendo, fi. Vamos abastecer aqui e vamos seguir o rolê, né, mano? O bagulho é louco. Bom, o negócio é o seguinte. Vamos parar por aqui e eu vou continuar outro vídeo, outro dia. Porque agora já tá acabando os rolê aqui em Orlando. Tipo, aqui a cidade acaba um pouco cedo, sabe? E eu continuo isso aí amanhã. E aí, beleza, gente? Camila's Restaurante. Só porque eu tô com fome, você apareceu aqui. Aqui, ó. Já comendo. Beleza? Tranquilo. Em Orlando é isso. Todo mundo se encontra. É, então. Que menininho. E bom, eu vou fazer no seguinte. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Não esquece de deixar o like e comentar aqui abaixo o que vocês acharam. Se inscreve aí, porque quando a gente chegar a 8 milhões de inscritos, a gente vai trocar de carro. Eu sei que não tem nada a ver com essa moto aqui. Afinal, eu comprei uma Z1000, mas eu não vou vender ela. Tinha prometido aqui no canal que quando a gente chegasse a 8 milhões de inscritos, eu ia trocar de moto. Mas muita gente gostou da Z1000 e comentou falando que preferia que eu trocasse de carro. E também, galera, eu acabei até gostando da ideia. Então, se inscreve aí no canal, porque quando a gente chegar a 8 milhões, vai ter um carro novo aqui no canal. Botinha do Rabicó. Hoje eu não vou gravar com ela, mas amanhã vocês vão ver. Vai ter vídeo com ela. Pode ter certeza que vai ser vídeo top. Meu amigo Bull, amanhã nós tá aí. Nós vai dar outro rolê? Outro rolê pesadão. Pesadão, pesadão mesmo? Pesadão. Daquele jeito. E lembrando, pra você que não tem essa camiseta aqui ou a blusa do canal, vai no meu site. Que tá aqui, ó, no primeiro link da descrição. Lembrando que eu tô indo pra todo lugar do Brasil e tá chegando super rápido. Bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado a todo mundo que tá acompanhando. E até a próxima, hein? É nóis. Valeu e fui! E até a próxima, hein?